Olá pessoal, mais uma joia aqui pra vocês Volkswagen Quanto GLSI 2.0, né? Save the Wagons, caminho manual Muito legal Esse branco perolizado tá impressionante mesmo Realmente chama muita atenção a cor E agora a gente vai dar uma voltinha pra conhecer essa máquina aqui Bora Zé, a primeira vez que eu dirijo uma Quantum É mesmo? Porque é um carro que acabei num... Quando eu tirei carta, acabei num dirigindo E aí ficou cada vez, sabe, mais distante de andar no carro Eu andei muito de carona, de passageiro e tal Mas primeira vez que vai agora andando numa mesmo E ela é uma versão mais esportiva também, né? Ela é a 2.0, é a top de linha GLSI Gasolina, né? Injeção multiponto Macio o câmbio, né? Bem macio o câmbio É, o câmbio característico com o Volkswagen, né? Olha, olha o ronquinho do Squatch ali também, né? É Ele tá com o câmbio bem somado Ela tá com o 4 em 1 Essa aqui também tá com o 4 em 1 Ó, escuta muito, né? É A hora que tira o pé e dá essa pipocada aí Dá uma falha aqui É Mas, nossa, é... Tá chamando a atenção, é um carro muito confortável, né? A direção muito leve A direção muito leve O câmbio muito leve Nossa, parece ser uma... Mexendo a manteiga aqui, né? De tão leve que é Ó, pô, eu canto um pouquinho de pneu, né? É, não adianta É uma perua É Trascida leve E na frente temos o Bob É, com o XR3 Auto 6 E na época eu lembro que era o Santana e a Alcanta Eram os carros mais luxuosos que tinham, né? Por um período Era Os carros mais caros do Brasil É Era a versão, acho que, Executiva Não era? A Executiva já era o modelo quadrado, né? É É, 90 Sou aí do Cão Sul Mas esses aqui também já eram os carros mais caros Você vê, por exemplo, o carro do Marcelo mexeu um pouco a suspensão Você vê que ele não entorta nada, né? Esse aqui é um carro mais confortável Você sente ter mais a rolagem O traseiro é longo, a balança é o traseiro é longo É, o carro tem um pouco mais calmo, sei lá Tá leve, né? Tá leve Mas ele canta bem pouquinho o pneu, né? Você consegue sentir bem, né? O ponto É, dá pra você saber É É o que ele avisa bem, né? É O carro, ele é muito previsível, né? Sim, sim Agora, acho que realmente o destaque dele Vou fazer a voltinha aqui O destaque dele é o... Ah, acho que eu vou reto, então O destaque dele é o... Acaba sendo o conforto Não faço o próximo É um carro que... Ele faz na faixa de que consumo? Não sei Acaba no medinho ainda, né? Nunca medir É Pior que eu sou assim também Eu vejo... Ah, tipo... No geral, acho que o meu faz uns 4 na cidade E é isso, né? Viagem, acho que eu tô mais preocupado em me divertir Com certeza Eu enchi o tanque dele Deu 300 reais Eu enchi o tanque Aham Mas... Tô me divertindo Tô rodando É 65 litros? Não, é 70 litros 70 litros? Caramba Eu tenho um A0 O A0 é um tanque de 75 litros É um tanque muito grande Impressionante pensar que esse é tão grande, né? Porque com o tempo Os tanques hoje... É... Tudo é uma faixa de 50 litros, né? É... Diminuíram, né? Porque agora a autonomia é maior dos caras São mais econômicos Não precisa ter um tanque tão grande Não é? Ó o Ronquinho bonito, né? É a 4 e 1 Nossa Demais o carro O carro tá com 123 mil km Muito bom Muito bom E é um carro que você usa mais pra passear? Qual que é o seu uso nele? Só pra passear Ele fica na capa Aham É... Do lado do Corsell Eu tenho duas vagas cobertas em casa só E eu deixo os dois cobertos na capa E os carros de uso eu deixo no... O Corsell é legal pra caramba também, né? E daí no dia a dia você vai com qual carro, geralmente? Eu uso o carro da empresa Ah, tá Eu uso uma Eco Aham E daí esse só de final de semana, né? Pra dar uma passeada Gostou muito pra pragança esse carro Eu gosto muito da estrada Aham É um final de semana que eu tô mais tranquilo Então eu tava indo lá pra Pragança Pragança Paulista É Aqui você tem que tomar cuidado com o ciclista, né? Tem umas escuras que você não vê se vem carro do outro lado, né? É cego, ela tá totalmente cego Essa aqui é totalmente cego Só agora dá pra ver E na subida que é o perigo, né? Porque a bicicleta vai muito devagar na subida Na descida os caras vão a 70 por hora Você já reparou aqui Sim A pessoa vai super rápido Na subida, às vezes, como você tá vindo Você não tem noção Que ele tá tão devagar, né? É, exatamente O quanto ele tá devagar E na descida você já não tem esse problema Porque o cara tá uns 70 por hora Que você chega a 80 nele, 90 É um delta muito pequeno, né? Você dá uma tiradinha de pé Tá tranquilo Exatamente Mas aqui é um lugar muito gostoso Pra dar uma voltinha A conhecer um carro, né? Tem subida, descida As curvas são curvas É vazio, é seguro, né? Então Permite conhecer um pouco mais É um carro realmente mais Pro lado do conforto, né? Sem dúvida É um carro mais estilo executivo Você sente que ele tem essa Essa movimentação Esse rolling, né? De carro, não seria? Ó a Jaguarzinha, ó Essa eu acho que é a mais fechada aqui De todas Direitinha Olha, o cara Pra subir isso aqui É dureza, né? Tá vendo? É Tem que tomar muito cuidado nisso O pneu avisa bem, né? Você vai um pouquinho mais rápido Ele já avisa E eu lembro O porta-mala da Quanto É enorme, né? O negócio que é Eu lembro de pequeno Andar com um amigo Assim, que é no porta-mala E é o porta-mala aberto Na estrada de terra, sabe? Eu lembro de uma vez Se eu caí até Da porta-mala Quando é novo, né? Lavou, tá novo, né? Ah, tá certo Só essa versão Tinha esse painel branco? Ou era Mais pra ser esporte? Eu acho que em 96 A CL e GL Também saíram com o painel branco Só que a CL Ponta-giros era opcional, né? Antes não existia Ponta-giros Na CL era um Pra fechar O motor é o AP? Não, é o AP Tipo, AP2000 Eu tô vendo Eles pararam algum carro, né? Que tava suspeita É, ou o carro quebrou Ou sei lá É o que aconteceu E eles tão ali Pegando os carros Ó É pra passar Com segurança, né? A gente tá muito perto, né? Tem que parar a aventura Mais pra cá O cara que vem cheio aqui Fica muito em cima No par Fica aí em cima, né? O câmbio realmente me chamou a atenção Como o Volkswagen Eu acho que sempre teve um destaque No câmbio muito bom, né? Tinha Nossa, o câmbio é muito bom Porque assim Tem muitas coisas que você vê Com o tempo Que melhoram Freio, direção, suspensão Mas eu acho que o câmbio desse aqui Ele tá tão próximo dos novos, né? Nossa, chamou muita atenção O Corsal é que ano que você tem? Oito dois Oito dois E essa aqui, desculpa É noventa e seis Já é outra geração também, né? Oito dois Já é outra Nossa, tem um degrau gigante Você anda um ainda no outro É muito diferente É Revolução incrível Para mim, machuinho Muito legal Nossa, adorei a voltinha Deixa engatada aqui Não precisa Não precisa? Não Nossa, muito legal Isso aqui era comum na época, né? Como quebra-venta? É Já me salvou isso daí, viu? É, né? Teve uma vez que eu fiquei com o... Um... E aí Legenda por Sônia Ruberti